A polícia militar prendeu este homem de idade não confirmada na noite de ontem, por posse ilegal de arma. Ele foi encontrado com este revólver calibre .38 na cintura, próximo à entrada do bairro Pinheiros 2, após denúncia de que havia feito disparos para o alto na entrada do bairro Santa Maria. Segundo o que a PM conseguiu apurar no local, o rapaz teria dado entre 3 e 4 tiros. Principalmente, as pessoas que não tem nada a ver com a ocorrência, com nada a ver com o que está acontecendo, ele fica dando tiro ali, botando em risco as vidas das outras pessoas. É, mas o motivo dos disparos nem a polícia sabe. Ele não está falando coisa com coisa, parece que ele está bem, o efeito alcoólico, com o efeito de álcool aí, e não está falando coisa com coisa não, porém estava com a arma lá e estava atirando lá para cima. Já quando foi indagado pela imprensa, o suspeito disse que não atirou e que tinha o revólver para segurança pessoal. Depois de explicar, ele chorou. Não, senhor, não atirei nenhuma vez, senhor. Apenas eu tinha isso aí para a minha segurança. Mas por que você estava atirando? Estava atirando em quem, André? Você fala para a sua segurança, quem que está alimiaçando, quem que quer ele pegar? Por que? Você disse que o amigo seu morreu, por que foi por causa disso que você estava atirando? Fala aí, vá, se defenda. Você está chorando por que, André? Hein? Levanta aí, meu irmão, vá para falar com a gente, vá, levanta aí. Levanta aí, velho. Após confeccionar o boletim de ocorrência, a PM encaminhou o preso para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.